E o presidente da república, o Jair Bolsonaro, continua tendo um comportamento totalmente discriminatório com a imprensa. Temos agora, inclusive, essa notícia do coronavírus, que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, chegou, inclusive, a dizer para a Fox News que o seu pai estava com o coronavírus. Depois fez-se o teste e o Bolsonaro não está com o coronavírus. O que acontece? Mais uma vez, o Bolsonaro assume o papel de uma criança, por exemplo, que está nas séries iniciais e que não sabe o que fazer, diante, inclusive, das críticas, diante do que as pessoas falam. Então, ele age como uma criança e, mais uma vez, critica a imprensa, mandando uma banana para a imprensa. Antes, ele já tinha mandado uma banana com aquele palhaço do humorista que ele levou para, inclusive, negar, esquecer, e ignorar totalmente o PIB pífio de 1,1%. Aí mandou um humorista, o carioca, vestido de presidente da república, representando o presidente. Nesse caso, palhaço e presidente se confundem, como já afirmou um jornalista. Veja o que diz mais ainda a notícia da revista Foro sobre esse comportamento do Bolsonaro e o coronavírus. Melhor dizendo, o coronavírus. Mesmo diante de um quadro gravíssimo de pandemia que começa a se propagar pelo país, Bolsonaro segue tratando o coronavírus como piada e segue nesta sexta-feira 13, que usou um teste negativo da doença para fazer mais um ataque infantil para a imprensa, dando nova banana ao Twitter, antes de voltar a bater na mesma tecla de media fake news. Bolsonaro joga com a informação em assuntos que exigem extrema responsabilidade, como já havia feito, colocando um humorista sem graça da Record para comentar o PIBinho e ao dizer que o coronavírus era uma fantasia da mídia. Para quem não sabe, pessoal, essa estratégia do Bolsonaro, que infelizmente continua dando certo, ele consegue entreter o seu público, os seus seguidores e desviar a atenção para assuntos mais importantes, inclusive tendo comportamento infantil, mas tudo muito bem pensado, ele segue à risca esse comportamento para desviar a atenção dos assuntos mais importantes do Brasil. O que ocorreu hoje mostra que o clã presidencial articula esse jogo para atiçar sua milícia ritual contra a imprensa. O jornalista da Fox, John Roberts, emissora aliada a Donald Trump, revelou parte desse jogo em sua conta no Twitter. Roberts chegou a divulgar, acreditando em formação a um filho de Bolsonaro, que o teste teria dado positivo para o coronavírus. Com a banana do presidente brasileiro, ele voltou às redes para dizer quem seria sua fonte. Eduardo Bolsonaro ressaltou que o filho de Bolsonaro mudou a versão após passar a primeira informação para a Fox News. Esse jogo lhe desacreditará a imprensa vazando informações erradas para que depois Bolsonaro surja como paladino. Esse paladino da verdade é uma constante no governo do Bolsonaro. E é isso, infelizmente, como falei, está dando certo para ele, que ele consegue chamar a atenção do público e da sociedade e desviar a atenção para os assuntos mais urgentes. Mesmo diante de um assunto tratado de forma extremamente séria por parte, por todo mundo, Bolsonaro produz seu misensene para nutrir a cultura de ódio que está implantando há décadas no país. Bolsonaro, assim como seus filhos, não passam de moleques. O grande problema, no entanto, é que eles escolheram a população brasileira para fazer de brinquedo e todos estão sofrendo com isso. Observem que esse comportamento remitente do Bolsonaro, cada vez mais afasta a população da credibilidade nesse presidente, mas, ao mesmo tempo, serve como se fosse um circo, um circo, enquanto as pessoas continuam sofrendo, os trabalhadores continuam sofrendo, as reformas que estão aí para passar vão destruir cada vez mais o Estado brasileiro, tornar o Estado mínimo possível, de modo que, para o brasileiro, para o trabalhador simples, a situação vai ficar ainda mais complicada. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se você não fez isso ainda, dê um like, que é muito importante para a gente, e também acesse a nossa playlist de Sociologia Política, Atualidade, Cinema e Literatura e muito mais. Até mais!